oi guys bem-vindos a mais um x1 lixo em que os participantes não sabem que estão sendo gravado de um lado temos kushimaki do clã whatsapp whatsapp do outro temos genomi agagoi barra danilu do clã whatsapp whatsapp certo? bom como eu disse eu inventei eu falei ah pode jogar ai que eu to ocupado tá ligado? mal sabia eles que o meu ocupado é estar gravando x1 lixo então tá ligado? dois tai long dois mordex bem meme eu não sei porque os dois jogam de mordex sendo que os dois são ruins de poder mas tá ligado a partir do momento que vocês levam um pau de bicas de bicas que é ruim simplesmente ruim de bicas não consegue nem acertar um tru de hammer e vocês levam a preula ó o danilinho treinando ai ó cê viu? a partir do momento que que vocês levam um pau de bicas com qualquer arma até de foice tá ligado? vocês são ruins então não tem que falar tá ligado? mas bora lá eu realmente não sei quem é melhor dos dois se o danilinho perder pro kushimaki eu vou ficar muito é... sem fé na humanidade porque o danilinho tem calma lá não pule da cadeira quando eu falar mas o danilinho tem fucking duas mil horas de jogo então tá ligado? não faz o menor sentido o danilinho levar um pau pro jishito e tá ligado? se ele perder pro kushimaki e se ele perder pro kushimaki danilinho eu realmente não sei o que que qual é a sua salvação eu acho que você não tem nossa ainda tá ligado? o cara já tá na desvantagem ele ainda se joga na bomba pro tudo toma a guitarra aí se eu não vi tá ligado? dois tai lung mano vai a merda dois fanboy do tigas se tem tai lung é fanboy do tigas o saint storm literalmente só comprou o tai lung porque o tigas comprou se a comunidade do brau é muito bruh inclusive o Ez o Kossoli só tem o macho man por causa do tigas esfolador de dima aí tá ligado? então a rapaziada quando a partir do momento que existiu os casas e brau ninguém mais da comunidade inteira de brau haula teve criatividade é um copiando ah um copiando de bicas outro copiando de exito outro copiando deltal é uma palhaçada tá ligado? mas vamos lá vamos falar do da luta aí Danilinho tá na desvantagem o jogo todo pra falar a verdade então eu prefiro não comentar sobre isso Koshimaki e Danilinho aí melhoraram a gameplay desde os últimos x1 lixo que eles apareceram tá ligado? aqueles x1 lixo já faz tempo que saiu e a gente gravou faz mais tempo ainda tá ligado? tipo por por muito tempo a gente ficou sem gravar x1 lixo porque tinha muito x1 lixo tipo já programado tá ligado? então sei lá uns dois meses já tinha x1 lixo programado agora que a gente tá voltando a gravar de novo tá ligado? toma aí! Koshimaki aí na vantagem não pode chamar o Danilinho de ruim porque ele vai virar a partida e o Koshimaki vai ser bem feio pro Koshimaki pra falar a verdade desde quando o Koshimaki tá... ele sabe jogar? toma! tentou fazer uma raid depois senão não deu certo temos aí um duelo dos dois dos... faz taunt, faz taunt, toma essa andadinha é pior que um taunt quando o cara... essa andadinha é snob, tipo... quando você manda a andadinha você... você tá falando pro cara ó, você não merece o meu taunt, você não merece o meu raid u, tá ligado? então você... sabe o que você vai ganhar? você vai andar uma... você vai levar uma andadinha, tá ligado? errou, vou chamar Koshimaki aí tá de meme, acha que... acha que vai ser fácil a vitória, tá ligado? tudo bem que um ser, um side light e o Danilinho morre gp? nossa rapaziada, bora... bora começar a dar gp invertido de Gauntlet, né? é o básico de Gauntlet, gp invertido e os cara mete anso, tá ligado? nossa, o Danilinho realmente... é... igualou o jogo praticamente tudo bem que ele... tudo bem que ele tá bem mais no vermelho que o Koshimaki, mas mesmo assim... agora tá tenso de verdade, eu realmente não sei quem vai ganhar, o Koshimaki ganhou é... tá ligado? um a... um a zero aí... eles já estavam jogando... medo se... eu espero que eles não parem de... de jogar como eu... eu falar que eu quero que eles continuem jogando sem expor que eu estou gravando um vídeo, tá ligado? já sei, ó, vai os dois de e-mails eita, o Danilinho puxou vai os dois de e-mail, o Koshimaki puxa o LordeVrox, velho, deu muito o Koshimaki nossa, o Danilinho puxou muito... o... o Jae Young ele... ele tá literalmente com a skin do Saint Storm, velho, vou até mostrar o Koshimaki agora fala que a man dele é level 23, ah, pelo amor de Deus o Danilinho é muito merda, tá sendo... fanboy do Saint Storm na cara dura começou a partida, de novo esse mapa, bruh olha lá se usa... se usa... se usa Saint Storm com... tá ligado? olha lá dá pra ver, claramente inspirado o Saint Storm Danilinho aí... bruh Danilinho não tem... infelizmente... isso é bem triste pro Danilinho, porque... ele só pode escolher dois, ou copiar o Tigas ou copiar o Saint Storm mas aí ele pode falar, cara, eu não tô copiando ninguém, eu só gosto de jogar o Jae Young ele é meu main, tá ligado? mas... não importa mais, tá ligado? azar foi seu de começar a assistir os casas e azar foi seu de ter caído contra o Diego e começar a ser amigo nosso, tá ligado? então... o Danilinho aí agora copia o Saint Storm e o Deltal bruh, Danilinho, moment, tá ligado? nossa, eu nem tô narrando a partida, né? o Danilinho tá na desvantagem de novo nossa, o Koshimaki também tem essa foice da Mirage essa é a foice da Mirage, não? não, não sei, não consigo ver direito esse skin da Artemis é fenomenal, né? agora esse skin do Jae Young... eu não entendo qual é a pira que o... é porque o Jae Young não tem tanta opção de skin, né? mas, tipo, essa eu não acho muito bonita, não, pra falar a verdade, tá ligado? se eu fosse comprar uma skin pra ele, eu acho que eu compraria a que ele tá com chapéu mesmo... mesmo também, tá ligado? não gostando muito daquele chapéu mas eu compraria aquela, provavelmente eita, o Koshimaki tá treinando RL aí, Rocket Lens o Danilinho só tá parado, só meu Deus, o que que é isso? acho que ele tá lagado, na verdade calma aí nossa, você viu o bait, né? falhou o bait agora o Koshimaki está com sangue nos olhos nossa, o Danilinho falhou o bait, velho muito meme nossa, o Danilinho tá na... tá levando muito o pau do Koshimaki também o Koshimaki... ele... não sei se vocês sabem, mas... ele paga... ele paga pra ter aula de diamante no Brau eu sei... eu sei que isso é bem cringe mas o Koshimaki já revelou que ele... ele fica... ele paga os cara pra ensinar... eles... ele a jogar então, tipo, ele pagou o... o Lix Wagner pra... pra ensinar... Toma, o Kuximaki, o Danilinho baitando o Kuximaki, velho, fica fazendo o tal, tipo, depois fazer, ah, merda, o Danilinho tá lagado mesmo, o Kuximaki deveria se matar pra igualar as coisas, mas o Kuximaki é babaca, ele não vai se matar pra igualar, tá ligado? Vou fechar a porta que deve estar bombado, então, tipo, Danilinho aí, eu sei que você tá vendo, vocês podem ter uma revanche, porque você está claramente lagado, e o postão do Kuximaki não liga, o Kuximaki não liga pro seu lag, ele só quer descer o cacete no Danilinho, tá ligado? De todos os membros do Whatsapp, o Kuximaki é o mais merda, é o mais babaca de todos, e olha que tem o Tigas no Whatsapp, o Tigas é embaçado, saúca. Um ouro com Rocket Lens mete medo até no Lopes, tá ligado? Já dizia Grandes de Bicas e ganhou, porque, tipo, todo mundo sabe que... Bom, eu falei agora pra eles irem com a Legend com menos level, então essa partida vai ser engraçada. O que eu tava falando antes, um ouro com uma Rocket Lens, porque é o seguinte, o ouro, você não sabe que eu não terá Rocket Lens, então, o que que alguns ouros espertos fazem? Se eu não sei que eu não terá arma, eu vou mainar Rocket Lens, porque eles acham Rocket Lens extremamente quebrados, tá ligado? Então, ouro com uma Rocket Lens é a merda mais perigosa que existe. Uma dica pro ouro aí, pros ouros que estão vendo o vídeo. Se você quer sair do ouro, tem uma lenda que você... Eita, o Kuchimaki deu dois Chase Dodge, mano, o que é isso? Tem uma lenda... Eita, o Danilinho, nossa, um dia boa agora, o Danilinho desceu o sete pele no corpo do Danilinho. Se tem uma lenda que o ouro deve jogar pra, tá ligado, parar de ser ruim, e aí, ouro lixo, é o Ugrim, tá ligado? Ugrim é, mano, é a lenda pra você sair do ouro, tá ligado? Por quê? Porque ouro não sabe canterar Rocket Lens e Machado provavelmente é a arma mais bruh do jogo, é a arma mais estúpida do jogo e é Machado, tá ligado? Então, Machado também é ridículo, tá ligado? Quando você sai do ouro, Rocket Lens deixa de ser a arma mais quebrada e Machado se torna a arma mais quebrada. Aí você fala, ai, Dibikas, tem foice. Nossa, de novo o Kuchimaki tá na vontade. Não, vamos fingir que o, tá ligado, que é porque o Danilinho tá lagado, então a culpa, no final das contas, sempre vai ser do Kuchimaki, o Kuchimaki é tóxico, tá ligado? Então se o Danilinho, toda a partida que o Danilinho perde é porque ele tá lagado, rapaziada. E o Kuchimaki, ele... o Kuchimaki não sei se vocês sabem, mas ele gosta de humilhar pobres, ele gosta de bater mineles, ele gosta, é uma coisa que ele gosta mesmo. Mas ele fala, ah, eu gosto de, tá ligado? Ele dá zi... Eu acho que nem pode falar essas coisas no YouTube, tá ligado? Ah, voltando a falar. Aí você fala... É, perdeu. Enfim, esse foi o x1 lixo, pode ter uma revanche porque o Danilinho tava lagado nessa, mas tá ligado? Temo... O meme é foi gravar sem eles saberem que estavam sendo gravados, então tá ligado? Quando sair esse vídeo, os caras vão ficar em choque, é isso. Tchau! O Danilinho desce pra Losers 45 e o Kuchimaki sai da Losers 280, tá ligado?